E aí E aí E aí E aí Você tem você Caralho velho O Gabriel Eu derrubi Mano eu achei que tem o cara do nosso time E aí Ó tô vendo, tô vendo Cê tá vendo? Ê p*** Quem? Eu acho que você, não sei Aí tô em cima, bora P*** eu não tô conseguindo Ah Gabriel Tô escorregando Como ele? E aí Tô vendo escorregar o cara Ah não Escorreguei Tocão Alô? Que? Erro fatal no avião Vem, 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 vem Ah velho Aqui ó Tô vendo, tô vendo, passa por mim Ah não deu Tem mais um avião aí Tem mais um avião no teu lugar Pera, pera, eu tô indo É que eu tenho que subir aqui Pô, não, não, não Batei Batei na 6 Ai Caralho Caralho Nossa, ele botou o meu do nosso lado Ai, Gabriel Que é? Ah Ah Fiquei a fave Porra velho Acabou muito agora Tô vendo, atrás da gente Fica bem, bem exposto Fuzila, fuzila Achei outro, achei o bombadeiro Eu dei um tiro Ele tá seguindo a gente, vai Bombadeiro, bombadeiro Ah Ah Tobe, corone Eu tô atirando Boa, boa Matei, matei, matei Matou Boa Boa Boa, velho Duplo infernal, tá ligado? Aham Mano, eu vou fazer os melhores momentos pra passar lá Pera puta Fui atingido do nato Fui atingido do Natas Fui atingido do Natas Caralho Ah, tem um cara do time ali no bagulho Batei Nossa, certinho na cara, velho Bom, pessoal, esse sempre foi um vídeo É, foi só um vídeo de diversão mesmo Que eu acabei gravando tudo aqui Já tava jogando com o seu amigo E com o amigo meu do colégio Se gostaram aí do vídeo, ah, esqueci de falar, é que o BF1932, que no caso vocês viram no vídeo, ele tá de graça pra comemorar os 10 anos do Battlefield, né? E se vocês quiserem, é só baixar a origem e baixar o jogo pela aba Demo lá. Então é isso aí, pessoal. Se gostou desse vídeo aí, dá um like. Se gostou do vídeo, favorita, que isso vai me ajudar bastante. E presta desculpa por eu não ter passado.